E o repórter Newton Schiller fala agora sobre transporte coletivo intermunicipal. É com você, Newton. Então, Simone, o Dyer, na verdade, divulgou os novos horários de ônibus para este período de temporada de verão. E quem fala sobre este assunto agora é o diretor de transporte rodoviário do Dyer, o Paulo Ricardo Campos Velho. Muito bom dia, diretor. Bom dia, bom dia aos ouvintes da TVE. Espaço público também. Espaço público. Então, diretor, me diz uma coisa. Quantos horários novos foram criados agora nesse período? A partir de 15 de dezembro já foram criados em torno de 300 serviços temporários, entre os 150 e 300 serviços temporários que tem a característica de linha, que levam o público que se destina às praias do litoral. Então, são 300 serviços com em torno de mil horários por semana a mais que são criados nessa época do ano, que vai de 15 de dezembro até 15 de março, aproximadamente. E para todas as praias, né? Torres, Capão, Cassino. Perfeito. Todas as praias, inclusive a Costa Doce, com São Lourenço, Arambaré, existem horários que saem de Novo Hamburgo, saem de Porto Alegre, com destino especial a essas praias, reforçando a demanda que é muito grande nesse período. Então, tem um aumento aí que aumenta exponencialmente nessa época do ano para essas praias, para a região da Costa Doce e do litoral norte e litoral sul também para Cassino. Agora, a criação desses novos horários aí não implicou em nenhum reajuste de tarifa, né? O preço continua igual. Não, a tarifa é calculada dentro da nossa planilha tarifária normal, né? Sem qualquer reajuste dentro da quilometragem que ela percorre e a tarifa é calculada nesses moldes, né? E o tempo de viagem também é tranquilo. Tranquilo. Inclusive, normalmente, as viagens como são com destino direto para a praia, eles são viagens mais rápidas que normalmente a pessoa teria se não tivesse esse serviço. A pessoa, às vezes, teria que fazer baldeação, não teria o ônibus direto, por exemplo, de Passo Fundo para a Ponda Canoa ou Torres, né? E hoje, com esse serviço, ele pode contar com o ônibus direto, que ele consegue reduzir o tempo de viagem, inclusive. Como é que o Dair está divulgando aí para a população esses novos horários de ônibus neste período de temporada de verão? Todas as empresas fazem questão de divulgar através dos seus meios de comunicação, né? E o Dair divulga através da nossa página na internet, tem todos os horários que são colocados à disposição. E nós estamos criando também a campanha Viagem Segura, que a gente faz uma divulgação de todas as necessidades, vamos dizer assim, que as pessoas têm para o litoral, né? E também nós temos a nossa ouvidoria, que pode dar informações, a nossa fiscalização de tráfego também pode dar essas orientações, né? E essa divulgação, ela está sendo feita, esse folder, ele é entregue nas rodoviárias do interior, na rodoviária da capital e nas rodoviárias do litoral também. E ele tem uma série de informações que as pessoas podem, a ideia do Dair é que as pessoas sejam informadas dos direitos e deveres que têm as empresas, dos direitos que elas têm, deveres que têm a empresa, o que está na digestão quanto ao transporte de prancha, quanto às crianças que podem viajar, a utilização de aparelho sonoro, como é que elas têm, ingestão de bebidas, uma série de informações que eles podem colher nesse folder, de forma que a viagem deles se torne mais tranquila, mais segura e eles têm uma informação direta do órgão, que às vezes surge dúvida com a empresa, se pode ou não pode, eu posso levar cinco pranchas, eu não posso. E aqui nesse folder, então, eles têm toda essa informação das principais orientações para eles terem uma viagem tranquila e que não haja conflito com as empresas. Além disso, nós temos deslocado para o litoral uma série de pessoas, né? Que são fiscais capazes de dar orientação para as pessoas lá, né? Em torno de 150 pessoas, são em regime de rodízio, trabalham no litoral nessa época do ano para orientar as pessoas e socorrer em ela quando existe alguma dúvida, alguma necessidade que eles precisem, que demandem necessidade de orientação, né? Agora, quantos folhetos desta operação viagem tranquila devem ser entregues aí durante o período de temporada? É, nós fizemos uma tiragem inicial de 60 mil folhetos, né? Havendo necessidade, né, a gente vai ampliar essa agora no início do ano agora para continuar essa divulgação até o final desse período que é o plano verão, que a gente chama, né? Que se inclui nas ações do governo como um todo na melhoria de qualidade do nosso veranista no litoral. Que se inclui nas ações do governo como um todo na melhoria de qualidade do nosso veranista no litoral. Que se inclui nas ações do governo como um todo na melhoria de qualidade do nosso veranista no litoral.